Seja bem-vindo ao curso de Cinema 4D Dynamics Essential. O Cinema 4D tem um sistema de dinâmica robusto que cria efeitos de simulação do mundo real. Nesse curso dividido em vários projetos, e eu digo vários projetos mesmo, você vai aprender toda a parte de Dynamics com Cinema 4D, começando por O que é Dynamics? Dynamics Tags Animando com Dynamics e Keyframes Grisht Body Soft Body Simulate e Force Spline Dynamics e Hair Tags Hair, Fur, Feathers Cloth Ao final desse curso, você vai ter um conhecimento sólido e muitas dicas e truques de como usar Dynamics no Cinema 4D. Esse curso é para entusiastas em 3D, motion designers, animadores, modeladores, designers, artistas gráficos e qualquer pessoa que se sinta capaz de animar objetos 3D de forma dinâmica. Se quer criar animações realistas em 3D e dar um passo a frente em suas animações, esse curso é pra você. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.